Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Faça a sua escolha para energia para essa sexta-feira, dia 6 de novembro, entre a pirita, o organite redondinho ou a pedra turmalina negra. Vou iniciar a tiragem, se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo para você fazer a sua escolha. Iniciando com a pedra pirita. Meus amores, carta do trevo, sexta-feira aí de sorte, de vocês bem focados no que vocês têm que fazer. É uma sexta-feira que pode ser que tenha aqui alguns obstáculos no meio do percurso, mas se vocês prestarem bem atenção nas coisas que vão acontecendo, vocês vão ver que são problemas que já vem com uma dose de sorte para vocês resolverem. Então, presta atenção, tá? Nada de colocar aí um problema, engrandecer problemas que são pequenininhos no dia de vocês e que no fundo é um problema de sorte, tá bom? Vamos para o organite de redondinho. Meus amores, sexta-feira aí com a carta dos ratos, pedindo para vocês tomarem cuidado com o desgaste de energia, né? De ficar muito aí presos à negatividade e também para vocês tomarem cuidado por onde vocês andam e com os seus bens materiais. Nada de investir o dinheiro nessa sexta-feira, tá bom? E vamos encerrando com a turmalina negra. Meus amores, carta da cigana pedindo para vocês prestarem mais atenção no seu lado emocional, dá para vocês trabalharem mais autoconfiança, a maneira com que vocês falam com as pessoas, É uma sexta-feira para vocês trabalharem bem as coisas do lado emotivo. Nada de irracionalidade, racionalizar muitas coisas e serem duros. Deixem as coisas mais leves. Uma sexta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme. Tchau, tchau, tchau.